Fala galera, beleza? Aqui é o Andresão novamente hoje No vídeo de hoje a gente vai tentar subir de novo aqui uns troféus aqui no Clash Royale Bom, já tu sabe né? Deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo Vamos lá, vamos lá Vamos começar aqui com a primeira partida Vamos ver o que a gente vai pegar É o Gerson Ih, maluco já começa com a menininha ali Vamos jogar um Fireball lá Vamos começar Eita, rapaz, o príncipe Ô louco Nossa, mano Olha só o dano que tá dando isso aqui, velho Me perdi, na boa Olha só a quantidade de coisa que a gente tá aqui Perdi, velho Não tem como ganhar isso aqui não Olha, olha Meu Da onde tá sempre tentando encher pra esse cara, velho Cai, moleque Aê, boa garoto Vamos lá Bom, vamos tentar sobreviver aqui, né, velho O maluco já começou com tudo aqui já Arrebentando nós Vamos tentar, vamos tentar Aê Aê Fireball Pimba Vamos agora tentar com o Golem Rapaz, o cara arrebentou nós aqui no começo, cara Vamos ataca, minha filha Vai, vai E Aqui O Golem O Golem Beleza Vamos Não, levando Levando a torre Levando a torre do cara, velho Levando a torre do cara E agora vamos para Esse lado Proteger aqui Vou jogar aqui, ó Esse Caramba, não dá, velho Peixe, perdi Aqui não vai dar para levar, não, velho Ai, joguei a A carta errada Ih, perdi Tomei uma cacetada aqui Perdi Joguei um Joguei um balão errado Perdemos aqui Para o Gerson Agora A lá Pregunta, né Pô, o cara soltou um monte de coisa aí, velho Está estranho isso daí Mas vamos lá Vamos tentar de novo aqui Recuperar os troféus E E seguir aqui Nível 11, cara Pô De novo Acende aquela reclamação Que eu sempre faço, né, meu Nível 11, cara Estou no nível 7, velho Estão só 4 línguas acima do meu Aí é difícil de ganhar mesmo Aí os caras não estão querendo me dar nenhuma chance De vencer as partidas mesmo, né Ó Os goblins de nível 11 E o E esse cara aqui de nível 11 também Então Fica difícil, né Vamos tentar, né, velho Fazer o quê? A gente tenta ganhar, meu A gente tenta ganhar, né, fazer o quê? Meu Vai, meu filho Vai, 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 vai Ixi, perdi, vai Perdi, vai, perdi Perdi 30 troféus já em duas partidas, cara Na moral, velho É, é assim, cara Tipo Você joga com os caras Com as cartas Toda forte Com a torre forte E, pô Dá, velho É Não é ficar chorando, não Mas, pô É brincadeira, cara Não é nunca desses caras Assim, é pra não dar chance mesmo Pro cara subir troféu, cara É pra ele subir E você ficar igual um trouxa aqui tentando Vamos ver, né Vamos ver se dá aqui agora Não, levamos a torre do cara, né Na boa Vamos tentar aqui, né Que tal Beleza Vamos lá Lá vem o meninão Aquele passarinho ali Não vai dar hit na toa, velho Pô, meu Que droga, cara Ah, o cara levou a torre Caramba, viu, velho É osso assim É osso assim, é osso Eu tenho que jogar aqui Nossa, meu Que raiva, cara Vou perder mais uma partida Três seguidas, cara Na moral, hein Vem, ó E proteger aqui Tentar milagre aqui agora, né Jogar o golem Jogar aqui Tá todo mundo arrebentando nós Bom Vamos tentar levar aqui Com balão mesmo Vambora Ela vem de Valkyria Vai, dá um hit lá pelo menos, cara Valkyria Valkyria não morre, cara Isso que eu fico injuriado, velho Vem os esqueletinhos, velho Ah, na moral, cara Que droga, cara Vem o príncipe de novo Esse cara Vai, meu Ah, mano Vou perder a partida, velho Olha lá Perdi a partida, velho Nossa, mano O cara A quantidade de coisa Que o cara tá jogando ali, velho Não dá pra ganhar Dos caras sem nome Na moral, cara Vambora Ih, perdi, ó Agora vem com Os goblins lá atrás Barril de goblins Já era Não dá pra ganhar Assim, não, velho Três partidas seguidas Já perdemos, cara Que droga, velho Começa a irritar, velho Na moral, cara Vamos de novo Será que vai vir alguém Do meu nível Pra perder também? Olha lá Mais um nível 9, cara A maioria dos caras Que a gente pega nível 9, né Pô, eu tô perdendo todas, cara Na moral, velho Pronto Bom, pelo menos Fizemos uma defesa interessante Aqui Então a gente já sabe Que o cara tem Que o cara tem O bárbaro, né E aqueles esqueleto novo Aquele dragão novo Aquele dragão novo O cara vem com a P.E.K.K.A A P.E.K.K.A Do cara não morre, velho Ah, não Que mentira, velho Olha As cartas do cara não morrem, velho Vamos ver Vamos tentar aqui Segurar esses dois caras Aqui, velho Lá vem o cara Vai levar sozinho, cara Vai levar sozinho a torre Só que eu levei ali Não Difícil assim, né Assim não vai rolar Pera aí Vamos tentar aqui Levamos já Beleza Não Suave, velho Ah, tipo Será que levamos? Vamos tentar levar A cara Fazer o que, né Cai Boa Eu vou te proteger aqui, velho Senão vai dar ruim Vamos atacar com os goblins ali atrás Levamos Show de bola, cara Uh A gente ia Não, perder agora não ia, mas Mas foi difícil, velho Que brincadeira, velho Tentar subtrover essa arma que é dali, velho Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo lá, velho Vamos com a bruxa Pela direita Vamos de Cafu aqui Ponta direita Eita, rapaz Ah, mano Na moral, velho Tentar atacar aqui Quase levamos Quase levamos a torre do cara Ah, tá Tamo, tamo Vai Uma Ae, boa, garoto É, vamos lá Vamos atacar isso aqui, velho Será que dá? Será que chega? Não O cara tem o ar, velho Bom Até que demos bastante dano ali Ah, foi os porcos que atacaram aqui no canto Na moral, velho Vamos tentar aqui Fazer um push com o Com o golem Vou colocar o golem com a spark do outro lado Bom, o golem ele vai levar esse cara lá pra trás, velho Então Eu vou atacar aqui, ó Ixi, mano Não deu nada certo aqui Vamos aqui então Fazer o que? Vem me falar que essa valquíria vai levar o negócio todo Aí é brincadeira, né? Aí é pegadinha do malandro Só falta o malandro pular no jogo, né, velho Show Conseguimos alguma coisa ali, velho Não foi de todo mal, não Esses porco-real do cara estão muito fortes, velho Caramba, cara Vai começar a atacar e eu vou jogar pra lá Show A gente tenta, né? Vamos tentar aqui Ah, acho que ela levou a torre, meu Que droga, cara Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Deixa eu tomar bola, velho Farball Vixe, mano Vem essa spark aqui, velho Ganhar Eu não tenho nada pra parar a spark, velho Nossa, um de quatro eu perdi três, velho Não, um de cinco eu perdi quatro Aí não ganho, não tô ganhando nada, velho Tô só perdendo aqui hoje Vamos tentar mais Pelo menos subir alguns troféus aqui, meu Pra salvar nossa honra aqui Que tá feia coisa Vem cá, meu Cai, meu filho Ah, mano Que droga, cara Vai, meu Mata esse corno aí, pô Ah, mano Na moral não dá, velho Puta merda Eu nem encostei no cara, velho Que lixo, viu, meu Ah, vai tomar bola Olha isso, ó Nossa, que raiva que dá, cara Na boa, velho Nada dá certo, cara Pela madrugada Perdi a... Essa é a partida que eu perdi, velho Dá pra ganhar isso aqui, não Desse jeito, sem chance Qual o elixir milagroso que o cara vai soltar agora pra salvar isso aí, velho Bom, pelo menos um matou e a gente levou Nossa, cara, eu não consigo, velho Todo ataque que o cara faz dá certo, meu Que droga, meu Quero É Que droga Que droga Que droga Não vai dar para levar aquilo aí. Vai, tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar, puta merda, eu não acredito cara, nossa velho, ganho uma partida cara, nossa meu, que lixo velho, na moral cara. Nem sei quantos toféus eu tomo, a quantidade que o cara arranca meu, caramba meu, o bagulho todo, que droga cara, vem cá velho, vamos pegar esse meninão do bigode aqui, vem para cima da torre velho, por que ninguém consegue matar o príncipe cara, ah não, vou perder mais uma cara, não dá para jogar assim não velho, aí é isso cara, não, perdi velho, perdi tudo aqui, ganhei uma partida de um monte que eu estou jogando cara, vem, a torre caiu, quero tudo aqui velho, nossa tem uma bronca disso aqui cara, só vou conseguir fazer uma coisa com o barril de goblin cara, é isso mesmo? Pô, dá bem né meu, porque tava ficando complicado já né, não consegui fazer nada, tá, tá osso assim né. Pela madrugada cara, vou falar aqui com essa investida que você vai acertar também a toa né, porque do jeito que tá o jogo tá, tá, tá fácil para você, tá bom jogar assim, ah mano, vai mata o cara velho, porra, na moral velho. Não dá para perder esse cara não velho, na moral cara. Perdi mesmo velho, perdi pro cara. Caramba, pensei que tinha perdido velho, na moral. Vai mano, de novo velho. Vai mano, não mano, não, não velho. Ai ai ai. Mais uma derrota cara, pô, ganhei só uma velho. Ah, vou chegar o que, a 1.200 cara? A 4.200? Só perco mano, que droga cara. Que lixo mano. Que lixo mano. O vale é avançado não. Ah, dá licença cara. Ai mega mais, seu animal. vai se ferrar o Night Prince vai matar o Night Prince vai matar o cara vai tomar banho puta mentira do cacete tem coisa que me tira do cego na moral vou jogar a bruxa aqui atrás pra tentar dar uma outra investida aqui o Golem vai avançar de novo outra vez com o Golem eu já estou ficando apurrinhado isso aquela sózinha na moral velho puta que bosta olha lá ganhou a toa nossa vem uns dois príncipes o que é isso que está aparecendo aqui olha mano vai se ferrar velho puta que merda o cara o cara com tem que levar alguma não dá tempo não dá mais tempo só para deu 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 bom bom conseguimos pelo menos alguma coisa ali não está de todo mal não vou arrebentar esse palhaço aqui vou jogar o Golem vou jogar o Golem aqui porque se ver alguém pela direita pelo menos acerta os caras não na moral balão também ganhamos e ganhamos levamos deve ter abandonado a partida pô até que enfim estou perdendo a paciência aqui já se eu perdi uma porrada de partida uma atrás da outra você fica injuriado vamo lá ai mano que ridículo cara 4467 eu nem sei quanto a partida eu perdi cara deve ter perdido umas umas 8 aí não não Nirajan Nirajan 2 mano vamos aqui com o Golem vou tentar alguma coisa porque olha mano pelo menos com o Golem eu acho que a gente força o cara a se defender ali bom ta indo mal a galera pra cima dele a gente ta atacando a Valkyrie aqui de canto acertamos a Valkyrie levamos ela aqui não vai levá-la aqui não vai dar hit na toa puta mano o cara levou sozinho tudo cara levou a torre e o e o e o mago cara não é brincadeira velho sozinho cara levou os dois mano não é possível cara que com 3 defesas eu não consiga levar o cara 3 defesas velho eu não consigo levar o cara parece mentira parece mentira cara parece mentira velho parece mentira velho não tem que vir alguma coisa aqui velho na moral errei tudo errei tudo ai 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 vamos meu filho vai 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 eu tenho que acertar alguma coisa nos cara né cara que cara levou a torre bonita o cara levou a torre Eu não tenho tudo para assinar esse palhaço aqui Levamos a toa do cara, beleza Vem cara Não ta velho Eu tenho que cair aqui, vai 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 Cai, cai meu filho Sozinho não da para levar Pô meu, que mentira Tira velho Porra Brincadeira Perdi mais uma partida 4 4 5 3 Vamos tentar subir aqui Pô brincadeira Não tem dia aqui, não sei Os caras estão Estão querendo fazer de trouxa Não é possível Não consegui defender isso aqui Parece mentira né velho Olha ai meu Pô Ta todo mundo Ah que isso cara Tem que matar o que tem que conseguir matar esse cara Não é possível Olha ai, matou meu bolinho Nossa que raiva cara Vai filho, cai Olha ai Parece mentira velho Toma ai Vou jogar aqui atrás para defender isso aqui O cara vai levar Ele vai levar Acerta ela vai, acerta ela Não, acerta ela Vou levar Vou levar Vou levar aqui mesmo Que fosse Levamos esse Esse Eu não sei o nome desse bichinho Qual que é o nome dele É dragão magma Alguma coisa assim né Ah meu Calma ai Tô sem paciência Tô sem paciência cara Vamos lá Mega Cavaleia boa Nossa mano Solta na hora certa isso aqui velho Vamos soltar o gole do outro lado Vou tentar levar a torre do cara Tem que matar esses cara aqui meu Vai, mata os cara, mata os cara, mata os cara Ah não meu Como pode? Tem duas defesas em cima dali cara Como que não leva meu É não, não dá Pô É moral cara Que mentira velho Toma Nossa não foi velho Não é possível Não é possível Não é possível Vai tomar banho cara Para de me roubar Que isso cara Nossa Me deixa bravo isso aqui Pô meu Brincadeira Vamos tentar mais uma Vou jogar só a ultima Vou voltar velho Se eu não ganhar agora Pô Brincadeira Cara Eu não joguei com um cara nível 7 Nenhum Nenhum cara Nenhum nível 7 É tudo nível acima do meu Os caras querem mesmo que eu perca Não é possível cara Parece uma Sabotagem de propósito esse negócio Vai cair esses palhaços aí Beleza Esse porquinho aqui é osso Vai cai logo meu Vai cair logo meu Vai falar que esse bichinho vai levar eu né Vai falar que esse bichinho vai levar eu né Vai falar que esse bichinho vai levar eu né Ah licença viu cara Que mentira do caramba Olha lá Olha lá o cara vai conseguir irritar a torre sozinho, cara esse tipo de coisa me deixa bravo, na moral não é possível, cara vou ficar tomando couro desse cara perdi à toa cai meu demora demais, perdi perdi o mega knight, perdi tudo não tá dando pra jogar aqui não, cara, na boa vamos levar sozinho o meu meu mago ai ai tem que colocar alguma coisa pra proteger aqui, velho tem uns porquinho beleza do céu do alcance vai acerta vai que dá tá boa vou jogar mais uma bruxa aqui vou ganhar desse cara na moral, vou ganhar do cara tô indo com a bruxa tô indo com a bruxa nossa, que predict lindo, cara levei a torre do cara levei, levei pode igual que você quiser levei sua torre levei de chupa não, cara na moral, cara hoje hoje tá tá pesado quer ver? nada, não ganhei nada 512? ah, é verdade subi 12 troféu eu vou então pessoal é isso por hoje foi de novo um vídeo chato que, pô ninguém gosta de ficar perdendo uma até a outra mas é isso aí bom se você mesmo assim desse jeito gostou deixa o like aí se inscreve no canal e vem com a gente aí tem outros vídeos muito legais aí também no canal na parte de nostalgia também pra quem gosta dos vídeos antigos os jogos antigos é muito legal tá bom? então é isso aí até mais fui é é não falou até mais